A porta vai abrir agora, vamos pegar a queda de 90 graus. Essa aí é a Yucon Striker, a queda de 90 graus. Vamos subindo, vamos subir, a Yucon Striker, Canadá é o Anderlande. A da maior queda do mundo em 90 graus. A grande caixa de 90 graus. Um do mundo, o Iguéssman Roller Coaster. Uau, olha isso! Apagadinha básica. Apagadinha básica para olhar para fora, dar um xau à câmera. Meu Deus do céu, o cara que queda do caralho! Uau, meu Deus! Uau, meu Deus! Uau, meu Deus! Uau! 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 Quinta puta que eu falei! Uau! Apagadinha! Uau! Olha, outra queda! Uau! 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 2 minutos, 2 minutos